Olá meninas, meu nome é Gislaine Souza, sou cabeleireira. Desculpa de já entrar assim, mas é que eu decidi de última hora gravar esse vídeo mostrando pra vocês como eu seco o meu cabelo, como eu faço os cachinhos nele sem auxílio de prancha, baby list, não sei nada disso. E se vocês gostarem, eu vou estar sempre postando vídeos com dicas de hidratação, humitação, nutrição, como é feita, a maneira correta de ser aplicado, os produtos no cabelo. Vou tentar mostrar pra vocês produtos mais acessíveis pra vocês. E, enfim, tudo que disser respeito a cabelo, eu vou estar tentando dar as dicas aí pra ajudar. E qualquer dúvida, é só enviar, né, que eu vou estar respondendo, vou ter o maior prazer em responder. Desculpa um pouco assim que eu tô meio enrolada aqui pra falar, porque eu não tenho experiência, é o primeiro vídeo que eu gravo, mas aos poucos eu melhoro, tá? Então vamos lá, eu vou secar a primeira mecha. Então vamos lá, eu vou secar a primeira mecha. Vamos lá, eu vou secar a primeira mecha. Pronto, tá seca. Agora eu vou separar aqui e grampo. No outro a mesma coisa. Grampo também. Então eu vou fazer esse processo no cabelo todo. Não vou deixar gravando, porque como eu falei pra vocês, eu não tenho experiência ainda. Então nem sei se eu vou conseguir editar. Então pra não ficar um vídeo muito comprido, eu vou fazer o processo todo e volto antes de tirar os grampinhos pra mostrar pra vocês os grampos. Bom, meninas, voltei. Esse daqui é o resultado depois de todo seco e feito os cachinhos. Já dei a pausa pra esperar esfriar e agora eu vou soltar pra vocês verem o resultado final. Mas antes, hoje eu usei no meu cabelo pra hidratar a hidratação iônica da linha da Latour. Que é muito boa, por sinal. Shampoo, condicionador. E a máscara de hidratação. Vamos lá. Vamos soltar. Começar a soltar por onde começou a enrolar, né? Que tá mais frio. Ficam os cachinhos mais definidinhos. E aí E aí E aí Obrigado. Aí pode dar uma soltada e tcharam, cabelo pronto. Olha, vou dar uma viradinha. Pra dar pra ver como ficou atrás. Eu gosto do meu cabelo nesta tonalidade. Quem disse que morena também não pode ficar platinada, né? Aí pra finalizar, um pouquinho de reparador, não muito pra não pesar. E cabelo pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem em gostei pra mim. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.